Este túnel aqui diz-nos que estamos em Aveiro. Vamos para o centro de Aveiro e curtir um túnel. Muito bom, muito bom, muito bom. Aveiro, Avenida Lourenço Peixinho, uma daquelas avenidas conhecidas a nível nacional, ou não, com muito comércio, é uma zona bastante conhecida aqui em Aveiro. E o que é que acontece? Eu já lá não vou nem com comprimidos psiquiátricos, nem com psicólogos, nem com psicanalistas, nem com coisa nenhuma. O meu problema continua a ser exatamente o mesmo, que são as pessoas, o ser humano. Ora, isto dificulta muito mais a coisa, porque sem pessoas não dá para eu trabalhar, não dá para eu viver, porque vão estar sempre rodeados de pessoas. Uns dias mais, outros dias menos, mas isto será inevitável. E então, finalmente, consegui, perdi, perdi o medo e consegui fazer uma marcação para um hipnoterapeuta. Hoje vai ser a minha primeira sessão de hipnose para ver se eu tenho capacidade de andar na rua, num sítio qualquer, e olhar para as pessoas sem ter vontade de lhes foder o focinho à chapada, que é conforme aquilo que eu tenho visto ali ao longo do tempo. Bom, ano eu aqui à procura do edifício, isto hoje basicamente é para resumir que vou fazer a minha primeira hipnose. E depois logo se verá, é aqui, edifício 15. É isto? É isto, edifício 15, é isto que eu quero. A tudo. Vou dar a volta, vou para trás, desculpa aí, e vou estacionar a moto ao Gouros por aqui em cima de passeio para não estrovar ninguém. Eu espero depois também não ter nenhuma surpresa desagradável com... Oh, vais ficar aqui de ladinho. Nada mal. Nada mal, pois não. Aqui fica fixe. Hipnose clínica, doutor Alberto Lopes. É isto tudo. Vamos ver. Porque não consigo. Não consigo fazer. Bom, acho que está fixe. Acho que não estarda. Onde é que está o gapa deficiente? Está ali. Ui, isto já está bloqueando. Será alguma ideia? Sei lá, vou deixar aqui. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto